Porque eu quero falar tudo o que eu penso. Eu quero falar, assim, tudo o que eu aprendi na vida, nos 92 anos. Eu quero falar, eu quero devolver para a vida o que ela me deu de experiência. Apesar da idade, trabalhar não tem idade. Trabalhar, eu sou assim, eu não faço nada para ser assim. Eu tenho uma coca boa, sabe? Eu sou uma mulher que eu tenho... Aliás, eu aconselho sempre as minhas contemporâneas. Eu não me lembro de dizer... Não tenho saudade, não tenho frustração. Aconteceu de bom, tá bom. De ruim também. Eu procuro saber por quê. Porque a vida não é boa. A vida tem altos e baixos, mais baixos do que altos. Então, a gente tem que atravessar ela toda. A vida, eu sei que eu tenho que atravessar, eu quero atravessar. Então, eu digo, eu vou chegar lá. Vou chegar lá não sei onde. Mas quero chegar inteira. Eu não quero chegar aos pedaços. Então, eu acho que é a minha forma de pensar. Eu não me enculco com coisas, com bobagem, com o que me dizem, com o que me atinge. Ela é assim, ameaçada, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo outro. Me roubaram. Talvez ele precisasse mais do que eu. Ele me roubou porque eu tinha pra ele roubar. O outro, ah, tirou, cortou um negócio, um bom negócio. Cortou. Bom, o negócio não era meu. O negócio não era pra mim, era pro outro. O que que eu tinha? Um câncer. Um câncer. E agora, meu Deus, 83 anos de idade com câncer. Eu não tenho mais direito a nada. Não vou, não vou viver. Não vou viver. Mas resolvi operar. O doutor Macedo me operou. Me operei. 15 dias depois, eu disse pro médico, eu preciso fazer um especial na Globo. Ele disse, não pode? 38 pontos que você levou na sua operação, como é que você vai adquirir força? Vontade de viver, doutor. Vontade de lutar pela vida. Eu tenho uma missão aqui na Terra. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. Nós temos que viver. Nós temos que viver. Nós temos que atravessar esse trajeto. Então você tem que ajudar. Porque do contrário, tu fica devendo. Tá entendendo? Então, tu tem que ajudar. Porque eu tenho certeza que pra mim não foi sofrimento. Pra mim foi tanto que eu adquiri na minha elevação. Tá entendendo? A vida não é boa. Nós temos que fazê-la boa. Gosto muito da minha liberdade. Eu acostumei a ser independente. Sempre fui independente. Nunca fui sustentada por homem nenhum. A não ser o pai da minha filha, quando eu estava doente. O pai da minha filha me sustentou. Foi o único homem que me sustentou. Os outros não. Os outros que eu tive, ninguém me sustentou. Então eu sou independente. Eu sou mais homem do que eles todos. Eu sou uma mulher que gosta da minha liberdade, de fazer aquilo que eu quero. Se não fizer bem feito, eu não vou fazer. Eu quero fazer um programa bem feito. Enquanto eu tiver a saúde que eu tenho, eu tenho 20 anos de idade. É claro que por fora sempre a poluição estraga, não é? Mas eu faço plástica. Vai caindo, eu vou puxando. Vai caindo, eu quero é ficar bonita. E nem me interessa que ninguém me ache bonita. Eu é que tenho que me achar bonita. Porque eu tenho espelho na minha casa. Eu me olho. Eu me olho porque eu me amo. Eu me amando, eu me respeito. Eu me respeitando, compreendeu? Você se amando, você tem força pra viver. Você se amando, você tem força pra trabalhar. Porque todos nós temos uma cota de amor pra sobreviver. Você se amando, você tem força pra viver e pra trabalhar e pra lutar. Enquanto eu tiver isso, vocês vão ter de si, Gonçalves, a maior marginal do teatro brasileiro. Obrigada. Já estão passando coisas minhas como cultura. E sempre disseram que era droga. É bom, se eu voltasse, se eu morresse, se eu voltasse de novo, eu quero voltar pro teatro. Eu acho o teatro, principalmente pra mulher, eu acho que o teatro é muito bom. Principalmente pra mulher. É um lugar onde a mulher se realiza. Você faz tudo que você tem vontade de ser em casa e que muita gente tem vontade de fazer e não pode. Então você, no teatro, você transfere toda a sua vontade para o teatro. Para a peça, para o palco. Porque eu acho que a idade, se a pessoa entendesse, a mulher principalmente, o homem também, compreendesse o que é viver 80 anos ou 90 anos, ele teria um orgulho tremendo dele próprio. Porque é difícil viver 90 anos. É muito difícil, porque viver é muito difícil, Jô. Porque você enfrentar a vida, tudo é obstáculo. E você conseguir felicidade é muito difícil. Você ser feliz todo esse tempo. É bonito isso que você disse, é verdade. É difícil, né? Porque a vida é feita exatamente de variações, né? E às vezes... Muito difícil, tudo é difícil. Pra pior do que pra melhor? Não tem o pior, não tem o melhor. Você perde e ganha. Você perde e ganha. Tudo é bom. Se você conseguir gostar, você tem que gostar. Gostar de viver. Gostar de tudo aquilo que vem. O ruim e o bom. Quando você perde, o racismo você está ganhando. Eu não quero ficar no nosso racismo total. Eu tenho que viver. E eu sem trabalhar, eu me acho uma inútil. Eu mesmo com 90 anos, eu não sou velha. Eu tenho idade. Você tem uma energia explosiva, impressionante. Claro. Eu tenho idade, mas não sou velha. Não estou enferrujada, caquética, para ser rejeitada da forma que a Globo faz. Mas eu não entendo. Eu não entendo de economia. Eu não entendo de ordem, de política, dessa política. Eu não entendo do roubo. Eu não entendo da displicência. Eu não entendo do Brasil. Ter tantos partidos. Eu não entendo que um deputado peça aumento de salário e tire do velho e do pobre. Eles comam o fazão que eu como a feijoada. Eles que fiquem com o teatro clássico, que eu fico com o meu popular. Mas o meu tem lugar. Deve ter o seu lugar no país. É pena. É pena se a gente nem todo dia está assim disposta e com a grande inspiração de poder dar muito mais do que eu poderia dar. Para esse povo que não sabe bem por que está fazendo nem essas perguntas. Nem sabe por que. Eles não sabem o valor que tem isso. Eu não entendo de babaquice, mas não sabe nem qual é o valor disso aí. Não para agora, mas para um futuro. Então, eles perguntam coisas assim, alguns querendo mostrar a sua voz, outros querendo fazer graça, querendo o meu lugar. Então, eu me sinto muito feliz de ter feito esse programa com vocês. Gostaria que fosse a coisa mais esquematizada e que eu tivesse um dia bem feliz, que hoje não estou nos meus dias felizes. O que é a morte? Será que é bom? Deve ser ótimo, porque ninguém volta. Você pensa na morte de vez em quando? Não, às vezes quando eu penso, eu penso com felicidade. Porque não é possível ser tão ruim. Eu tenho tão ruim você lembrar. Quanta gente vai, pode e não volta. Ninguém dá notícia. Ninguém manda nem cação costal. Porque alguma coisa de bom está lá. Porque eu não quero ir, eu não quero melhor que isso. Para mim está bom aqui. Para mim também. Para mim está ótimo. Pode se danar em lá, porque eu quero caixa. Aqui já está muito bom. Aqui é ótimo. É verdade. Eu gosto muito da vida. Pode contar, se eu for, eu vou puta da vida. Não quero ir de jeito nenhum. É, você sabe que eu penso nisso também. Eu digo, como é que será isso lá do outro lado? Você acredita que há uma vida depois da morte? Eu não acredito nada. Eu não quero pensar nisso, porque eu fiz tanto segredo, que eu não vou agora querer passar na frente. É muito segredo, cara. É muito, é, é, segredo, tudo bem. Estou me rasgando de alegria. Eu quero dar um beijo para todos vocês. Eu quero dar um beijo para todo o Brasil. Para Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rigando Norte, porra, eu não me lembro mais nada. Está tudo bom. Eu não sou computador, está guardando esse nome todo, mas para o Brasil inteiro. Eu quero mandar meu beijo. Meu beijo é aquele beijo de Dídea do Pipi, amém. Oh, musa do meu fardo, Oh, minha mãe gentil, Te deixo consternado No primeiro abril, Mas não ser tão ingrata, Não esquece quem te amou, E em tua densa mata Se perdeu e se encontrou Não se esquece quem te amou, Mas não esquece quem te amou, E em sua densa mata E em sua densa mata